E aí galerinha, o que que fala? É a Panamani Gamers trazendo pra vocês mais um vídeo no canal Neste vídeo galerinha, estarei trazendo para vocês futuros updates de Wirecats Não só como remoda, mas também como atualização das presas que vai vir na próxima atualização de Wirecats Exatamente na atualização de primavera galerinha E também das atualizações que lançaram nessa última update de inverno Então, sem mais delongas, bora lá pro vídeo Antes de irmos para o remoda e para a atualização das presas Primeiro vou mostrar a vocês uma atualização que hoje, no dia 1º de abril, chegou ao jogo Aqui nesse botãozinho, está escrito se tornar um humano E bem, é uma piada de 1º de abril que os desenvolvedores colocaram Ao clicar nesse botão, você se tornará um humano Ou seja, o avatar do seu Roblox ficará no jogo galerinha Mas lembre-se, isso aqui só estará disponível 24 horas Então amanhã já não vai mais estar disponível Mas eu achei bem legal, dá pra fazer muitos RPs E também muita gente estava pedindo pra adicionar um humano no jogo, né? Os duas pernas Para que pudessem ter RPs mais realistas, né? Com seus donos Bem, e durante um dia isso será possível É uma pena que depois vão remover isso do jogo Bem, agora vamos direto para a atualização das presas Que como eu disse anteriormente, vai lançar em breve Antes do servidor teste abrir Os desenvolvedores Babalinux e Chigras Abriram uma live na Twitch Mostrando como estaria um pouco da update Antes de liberarem os servidores teste Eles estavam conferindo se estava tudo correto Se não tinha nenhum bug que atrapalharia A experiência dos que iriam testar, né? O servidor E bem Vou colocar umas legendas aí em português E vou deixar vocês assistirem um pedacinho da live Antes de eu mostrar pra vocês Um pouco mais da atualização das presas Nós, tipo, fazemos algumas fixações de final de minuto e depois rompemos o jogo É uma inevitabilidade, infelizmente Deixa eu ver Tem uma maneira de virar, tipo, a supressão Se eu não ouvir o títano estúpido? Uh, você vai ser fede com muitas pessoas Nessa sessão, vai ser ótimo Sim Então, bem, sim, muito So, eu vou hop em e mostrar o que mudou Então, de novo So, de novo So, de novo We 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 Had both birds And mice And that's still the case Although, the birds were very jank But now we've got our, like, base features for both the birds and the mice Uh, this few weeks has been a lot of back-end nonsense So, we don't have all these other prey in, uh, yet The ones that are in the pile But you can take them and hold them And holding them should not look as silly anymore Uh, but Having them all be huntable will be the next thing that we're going to be doing We want to make sure that the first two worked first Uh, didn't add eating yet Because I'm not quite sure how we're going to do eating Uh, I'm hoping to have it to where people can share Prey and all that stuff We'll see Uh, now let me see if I Now we'll use startle Oh, my goodness You are just So stubborn What if I just stop Maybe we should just delete the game Honestly It's just It's too hard We can't We just have to 2.5 it Later Because it's Yeah I'm not gonna I want to see if the If the mice will work Also, there No, we're not Something is horribly wrong Agora eu vou mostrar para vocês Um pouco do servidor teste Da atualização de presas, galerinha Bem, o gravador que eu uso Travou um pouquinho Então eu tive que cortar algumas partes E acelerar a gravação Então, Lani, eu vou colocar uma musiquinha de fundo E logo depois a gente também vai estar vendo As updates que lançaram nessa última atualização de inverno E também sobre o remodel Bem, eu tive que cortar grande parte da gravação Por causa que eu estava com escassez de presas Pela quantidade de players caçando Então ficou bem tarde Esperei Quando finalmente a maioria das pessoas saíram Eu consegui, né Caçar E bem Para você caçar Primeiro você vai ter que pegar o rastro da presa Vai seguir o rastro E quando você O botão escrito Hunt Que é caçar Você segura F Ou clica no celular E se aproxima lentamente Quando aparecer o botão Launch Que é o botão vermelho Você pula Clica nele na hora Mais rápido que puder Então você vai conseguir pegar a sua presa Quando eu finalmente conseguir caçar Fiquei muito feliz Então está aí para vocês verem O camundongo que eu peguei E bem Aqui estão algumas das presas Que você pode pegar na pilha de presas frescas Mas que não podem caçar As que você consegue caçar por enquanto É o camundongo E o passarinho Que você pode pegar na pilha de presa Que você pode pegar na pilha de presa E o próximo vídeo Que você pode pegar na pilha de presa Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti